Opa, fala pessoal, como é que vocês estão? Olha só o grande gás cisternindo, a gente vai falar nesse vídeo, opa, pera aí, olha ele se arrumando, pera aí, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários se você faz esse tipo de execução perfeita, se você faz esse tipo de detalhe que eu vou falar aqui, que para quem é grande, para quem já é experiente, é a melhor eficiência de um supino inclinado com halteres, não precisa fazer mais que isso, é um detalhe em que você vai economizar tempo e vai ganhar eficiência, peito musculoso e sem frescura, vamos falar então, fica até o final, se inscreve, comenta aqui, já deixa nos comentários agora ou depois do vídeo, se você estava prestando atenção nesse tipo de detalhe, que é o principal para quem quer o melhor do supino com halteres e não quer perder tempo, deixa aqui nos comentários se você faz, se você prestava atenção nisso, é uma coisa que a maioria até pode falar assim, não, eu já faço, mas não prestava atenção, não tinha isso bem resolvido, agora a gente vai resolver, antes, pera aí, olha, educação financeira ainda não, vamos pular, vamos rapidão para o que interessa, estamos fazendo uma programação de treino no canal, ainda estamos resolvendo o objetivo, se é adaptação para quem nunca treinou, uma programação para quem nunca treinou, se é uma programação para crescer, aqui sou eu fazendo o que eu vou explicar, nossa quanta coisa, pera aí, aqui sou eu fazendo o que eu quero explicar para vocês, então a programação, deixa nos comentários, vai ser assim ó, para crescer, olha que bacana que sou eu, fazer react é bacana, mas melhor ainda mostrar serviço, olha lá, que detalhe vocês acham que eu vou falar que eu estou fazendo aqui e que o gás cisternino também está fazendo lá, que é para quem já manja do assunto, para quem já manja do assunto, então vai ser uma programação para adaptação, para ganho de massa muscular ou para definição, deixa nos comentários, beleza, 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 pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, então a programação já foi, não tem mais nada aqui, ó, rapidão, ó, este exercício publicado na biblioteca de, biblioteca comentada de exercícios de musculação, este também já fiz esta aula, já publicada na biblioteca comentada de exercícios de musculação, está tudo aqui na descrição, redes sociais, se inscreve nas redes sociais, tá, ó, se inscreve também no canal, no meu grupo no Telegram, porque lá eu vou deixar a programação de treino que a gente for fazendo aqui, tá, pessoal, o gás cisternino, alguém sabe o que aconteceu com ele? Porque é próximo àquele vídeo do supinão que é sensacional, a gente vai ver, detalhe simples, vamos acabar esse vídeo rápido, ele também postou recentemente, esse regaço no tríceps dele, um louco, olha só, alguém sabe aí o que aconteceu com ele? Deixa nos comentários, porque esse cara é sensacional, gente boa demais, a gente quer saber o que está acontecendo com ele, a produção mandou isso daqui para mim, deixou apagar, mas também não disse nada do que aconteceu com ele, olha como é que está o tríceps dele, cara, vamos direto lá para o supinão, deixa eu ver se tem uma visão, o gás cisternino é sensacional, o tríceps ele está estranho, ele postou nas redes sociais, parece que está cicatrizando, quem souber mais deixa aqui para a gente, a gente quer saber do gás cisternino, presta atenção no detalhe, presta atenção no detalhe, primeiro, olha aqui né pessoal, você não vai fazer uma execução dessa de uma vez, de uma hora para a outra, não, você tem que rezar o seu mantra, você tem que fazer a sua reza, o seu ritual pré-performance, vamos lá, olha que sensacional, vamos lá, arrumou, 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 olha como é que começa, fez um lado, fez o outro, olha só que começa, fez um lado, fez o outro, tá, para de ficar incomodando o seu parceiro para pegar um peso de um lado, o peso do outro, cara, é bem melhor assim, você já cai do seu jeito, tá, só se for um peso muito grande, como o Rony Coleman, né, fazia, só que estamos usando os musa, né, do Rony Coleman, olha só como é que faz, é simples, ó, só para cima, olha lá, está vendo, não tem para cima e para dentro, não tem esse esquema de querer tocar um peso com o outro, é só para cima, os pesos ficam afastados, compreendido? é só para cima, não é para cima e para dentro, para cima e para dentro é coisa de iniciante, é coisa de musculação, nesse caso é perder seu tempo, é ficar fazendo um movimento a mais sem necessidade, olha como é que eu faço, olha como é que eu faço, ó, gosto muito, já vou dar outra dica para vocês, gosto muito assim, ó, começa aqui embaixo, olha lá, começa aqui embaixo, empina o peito e cola as escápulas no banco, cola as escápulas no banco, olha lá, olha lá, só para cima, ah, está curto, isso aqui é para quem já manja do assunto, é para quem já está bacana, já manja do assunto e quer fazer um supino sem perda de tempo, só com estresse em cima do peitoral e mais nada, entendeu? pessoal, está tudo aqui na descrição, os cursos, as aulas, vai lá no canal do grupo do Telegram, que lá a gente vai deixando a programação de treino que a gente vai fazendo aqui, beleza? e tem lá também conteúdos exclusivos, normalmente eu faço dicas de treino, deu aqui na minha academia, eu tenho uma academia aqui, né, para que ninguém me atrapalhar para treinar, né, e eu vou fazendo dicas de treino e vou postando lá, é conteúdo exclusivo lá para o canal, beleza pessoal, entendido? espera aí, não vai começar a fazer assim se você não tem noção nenhuma do que está fazendo, isso aqui é para quem já está bacana, olha o gás cisternido, é para quem já manja do assunto, beleza pessoal? muito obrigado pro gareio e até o próximo vídeo sem bimimi, vamos treinar a porra! e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti